A marcação precisa subir, lá vai, olha o Glicentos, bateu a carteira! Vamos ver o Minas acelerando com o Gui Santos, que linda bola do Gui! Está dando gosto de ver o Flamengo jogar, impressionante como os jogadores estão rodando a bola. Vamos ver o Flamengo! Vamos ver o Flamengo! 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 . 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 Cristina, Carvalho looking to make something happen, left hand floater off! ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL